Pessoal, pra você que tá acompanhando o nosso programa Tribuna NPTV, a gente sabe que foi tenso aí o final de semana nas principais rodovias aqui que cortam as cidades do norte pioneiro, inclusive tragédias com óbitos, inclusive, aconteceram também. Pra você que tá acompanhando o nosso programa Tribuna NPTV, quero trazer pra você informações de um acidente que aconteceu ali próximo de Cambará. Pra você que está acompanhando as notícias aqui na tela da NPTV, pode colocar as imagens, por gentileza, produção. Pra você que nos assiste aqui, trazendo pra você informações em tempo real do que realmente é destaque aqui, tá bom? Pra você que nos acompanha na tela da NPTV. Gente, essa batida aí registrou um óbito, olha só pra você ver. Um grave acidente aí, uma grave batida frontal entre um VW Virtus com placas de Londrina e um Fiat Uno com placas de Cambará, deixou uma pessoa morta e duas feridas. A fatalidade aconteceu por volta das 19 horas do último sábado, dia 16, próximo ao quilômetro 23 da BR-369, na cidade de Cambará. Uma mulher identificada aí como Patícia Santos, que estava como passageira no Uno, morreu ainda no local do acidente. O motorista do Uno, Jones Aparecido Pereira, de 36 anos, foi encaminhado em estado crítico para Cornélia Procópio. O passageiro do Virtus também ficou ferido e foi atendido no local e, posteriormente, encaminhado até o hospital da cidade. O condutor do Virtus não se feriu. A rodovia chegou a ser totalmente interditada por certo tempo para o socorro. Equipes do SAMU de Jacarezinho e Cambará, da Triunfo Econorte também, e da Ambulância Municipal de Cambará, participaram do socorro. O corpo da passageira Patícia Santos foi encaminhado para o IML de Jacarezinho. As imagens são da voz da comunidade, tá bom? E aí